Oi, meus amores, ainda a balada que essa série acabou, mas vamos lá comentar até o final. Gente, eles estão lá, né, e o Tivan, ele chama o Kadir que ele tá desconfiado porque ninguém tá atendendo o telefone. Acaba que é a lindona da Etchê que descobre que o urso é igual que ela ganhou do Tivan. O Anu vai lá, abre o urso e tem o quê? Armas dentro. Porque eles já tinham prendido ali, mas não estavam achando o carregamento que tava escondido. Então ela é ela que ajuda, ela é maravilhosa, né? A Etchê quer considerar, quer continuar ajudando, né? E a Meleque, como sempre, quer que ela não ajude. Gente, ela contou pro amigo dela que ela beijou a Nuri, que ela tá com vergonha disso. Mas pra cena mais fofa do universo, querida, a novela tá acabando, foi cancelada já, se joga, amiga. Ai, gente, que raiva dessa cena, porque ela encosta ali na parede pra eles viveram alguma coisa, cara. E ele fala que não, porque ela vai embora sem que achar a irmã dela. Enfim, ela fica chateadíssima, porque ela, né, pergunta pra você, tá se abrindo pra mim? A gente tá sempre junto, não sei o que lá, você me olha apaixonada, por quê? Ai, por quê, né, Nuri? Você abre, meu filho. Eu, hein, solta essa casca, sai dessa casca, amiga. Aquele cara que já foi chefe, né, dela, e chama ela de Mavi, que é o nome dela de verdade, né? Ela não é Etchê. Ele pede pra ela entregar, ele pede pra ela tirar ele dali. Ela diz que é impossível que eu tire de agente de policial. Aí ele entrega um bilhete pra ela entregar pro Tivan, gente. A gente liga pro melhor amigo que ela não tem como entregar esse bilhete pro Tivan. Então ela diz que vai colocar ela de algum jeito, ele que chega a perguntar do beijo, ela diz que não quer saber do beijo. Gente, essa casa aí, que é do Aligalip, né? A minha novelinha tá voltando, mas parece que o Aligalip se foi mesmo. E o Thaí vai ter que se preocupar com outra coisa. Eu tô falando de Adinho Farah, a gente vai falar depois num outro vídeo. Mas é isso aí. A mãe do Tivan, né, e da Halil, tá ali combinando, enquanto aquela cunhada ali, nora dela, né? Só quer ficar na casa, a gente que não quer sair de jeito nenhum. Ela odeia todo mundo, mas ela quer usufruir ali do bem bom. O coitado do Misti só se mete em furada por causa da amiga e esse Tivan segue achando que ele, ele foi lá botar o bilhete, né? E ele segue achando, que é do Hazard, ele segue achando que eles são ex-namorados, ele perguntou pra ele o que que ele viu, o que que ela viu nele? E ele falou, não, é porque ele gosta de um homem baixo, não gosta de um homem muito alto. Ai, gente, coitado desse homem. O Tivan reuniu a família toda pra pegar novas assinaturas, pra diminuir ali os gastos da casa e tal, e enquanto isso, a cunhada dele tá toda felizinha, achando que ele é mesmo, metido em contrabando, que ele é de verdade, porque aí ele emparia a barra do... Emparia a barra não, né? Ele sujaria a barra do irmão mais novo e o irmão mais velho, que é o marido dela, ficaria com as coisas que ela quer. Bom, também tem um momento aí, mais um momento ali de intriguinha, né? A Etienne ainda tá ajudando o Onur, e aí ela tá ensinando como é que se tira as coisas, por exemplo, né? Batedor de carteira, pickpocket. Atencione, Etienne, pickpocket. A gente tá achando esse episódio chatinho. Enfim, vai ter umas cenas aí. Eu gostei dessa cena do Fred Mercury com a Melky, né? Enfim, eles tão meio que dando uma flertada ali. O Onur coloca um óculos ali, que é pra Etienne ver o que que ele tá fazendo, pra convencer. Eles vão, na verdade, num jantar, que vai ter uma mulher lá do... Que é cirurgião, sei lá, que é de um hospital. Aí cena é muito chata. Eu adoro essa senhora que tá aparecendo aí, que é a Eterna Mãe de Zênip, né? De Dog do Gun, é ficar de linda. Eu acho que ela trabalha super bem, mega mal aproveitada, porque a novela foi cortada. Mas ele quer que o... Eles querem, né? Que a Hilal quer convencer o Tivan a investir numa coleção ali de joias do Onur, né? Gente, o Tivan não consegue entregar... Encontrar o celular dele, porque, obviamente, o Onur pegou. A Hilal fica toda animada, porque o Onur, aquela oferecida lá, queria voltar com ele, e ele inventa que vai dormir na casa ali deles. Mas a Etienne tá perdendo a vida, porque ela tá dentro ali do carro, né? Ouvindo, escutando tudo. E ela fala, como é que você vai dormir na casa deles? Enfim, né? Uma coisa tão assim na Turquia, uma coisa. Mas, enfim, é isso. Com o Onur dormindo lá, essa daí tá, né? Uma empata... Você sabe aquilo, né? Porque ela não quer que a outra engravide. Então, ela vai lá, encheu o saco, ele consegue fugir do quarto e instalar o que ele quer no celular do Tivan, porque a Etienne liga pra ele. E aí, a gente vê sempre muito bobo, né? Porque esse Tivan é o apaixonado, o mafioso mais tolo do universo. Mas ele acaba conversando com ela, pensando no pai e tal, né? E ela consegue convencer, enrolar, engabelá-lo ele mais uma vez pro Onur poder fazer o que ele deseja. Na verdade, tudo isso que eles estão fazendo tem muito mais da Etienne, dos planos dela darem certo, do que do Onur, né, gente? Gente, a Etienne é cheia de truques, né? Porque, afinal de contas, ela sempre foi criada ali na trambicagem. Só que esse Hazard, na verdade, ele batia nos dois, né? No Misty, nela e tal. E ele sempre obrigou ela a roubar. Então, eles foram criados juntos, né? Desde os 10 anos de idade, pelo que ele contou ali. E aí, eles são muito unidos por causa disso. A Etienne chega a abrir a gaveta, mas ela não abre o envelope que tá com teste de DNA. O Onur chega logo depois, ela vai fazer a pergunta de por que ele ainda não prendeu o Tivan, né? Se já acabou, se ele já tem provas suficientes. Ele diz que assim que prendesse, o combinado era que ele iria liberá-lo. E aí, ela pergunta se já pode ir, então, e ele diz que sim, gente. Ele diz que sim pro nosso desespero. Só que, depois que ela vai embora, eles combinam ainda de se jantar, porque ele diz que quer conversar alguma coisa com ela. Provavelmente é sobre o teste de DNA, porque ele vai pegar o papel e vai ficar olhando, olhando. Mas ele também recebe outro envelope onde tem a foto do beijo deles, e eles ficam pensando. Só que, antes disso, aquele bigodudo que parece o Fred Merck, ele entra ali, depois disso, né? E diz que vai ficar mais um tempo com o Hazard e tal, que faz com que a Etienne escute, entre no carro dele e se esconda no banco de trás. Gente, a Etienne se mete no carro do Fred Merck, se esconde, ceda o cara, sai de lá, vai pra casa do tal do Hazard e quando chega lá, tá tudo mexido, tem gente caída no chão e tal. E o Hazard tá indo com a Hilal pra lá, gente. Ainda com aquele Cadia, que é o capanga lá do Tivan. E, pra completar, quem mexeu em tudo aquilo, quem tá com uma arma lá dentro, Odur, que pergunta o que ela tá fazendo lá, e ela pergunta o que ele tá fazendo lá, e o negócio, olha, não ficou bom, não.